Deposteron Muito bem senhores, hoje nós vamos falar sobre o tema do momento Deposteron 200 reais, causas e consequências Pois é, nas últimas semanas a gente teve uma grata surpresa Deposteron vai voltar A gente sempre só teve duas opções boas De testosterona para resultado estético no Brasil Deposteron em dura A dura testões está desaparecida Até mesmo o vendedor de farmácia Às vezes alega que não sabe a procedência do dura testão Que está vendendo Sim, já recebi este relato de vendedor Entendeu? Então o que acontece é O dura testão não está confiável E não está dando para acreditar que você vai encontrar também Geralmente você nem encontra E se você encontrar Ainda não está lá de grande desconfiança Mas o Deposteron também é bom E ele, falaram, vai voltar, maravilha Só que aí a má notícia é que ele voltou a 200 reais Mas não foi em todo lugar Então saiu a notícia aí O pessoal começou a falar disso Fiz várias pesquisas Percebi que tinha alguns lugares que estavam com preço normal Outros lugares estavam na casa de 200 reais Ao longo dos dias eu continuei fazendo pesquisa Continuei perguntando para médico Outros conhecidos meus, vendedores Querendo saber como é que está o preço A maioria dos lugares atualizou o preço para casa de 200 reais Tem gente falando que já encontrou até 300 reais Mas eu fiz uma pesquisa hoje E quase todos os lugares que eu procurei na internet Está 200 reais Então é mais ou menos a casa do que está sendo vendido Bom, tem coisa que... Alguma coisa justifica isso? A gente pode tentar especular Então primeiro, causas e consequências Consequências primeiro A primeira consequência é que isso não vai vender nada Porque medicamento de 50 reais Pular para 200 Não faz sentido Porque a gente teve uma inflação acumulada Nos últimos meses ela está bem baixa Mas no acumulado nos últimos um ano É 10% mais ou menos Não é 200 Então assim, né Não faz sentido A inflação não explica Teve aumento de imposto? Não, não teve Então causas relacionadas ao governo Não tem a ver com isso, tá? Beleza? Beleza? Para você que vive O governo é culpado de quase tudo Realmente aí Que atrapalha a nossa vida Mas nesse caso não Não teve aumento de imposto E a inflação não foi 200% A inflação foi 10% Então não tem nada a ver Com qualquer coisa relacionada ao governo Anule Anule isso É igual o negócio do petróleo O preço do petróleo Estabelecido em dólar É um preço internacional Sobe no mundo inteiro Vai subir aqui também Culpar o governo é coisa de idiota Tá certo? Nesse caso A menos que o nego Fique imprimindo dinheiro Para causar inflação Ou que o cara coloque imposto Ou que o pessoal aumente imposto É isso aí É o jeito que tem Beleza? Para interferir? Tá bom? E o jeito de cortar o preço É retirando imposto É o jeito correto É o único jeito certo Enfim Então o que aconteceu Então descarta isso Vamos para outra consequência Além de não vender nada Vai influenciar no preço Dos outros derivados Produtos Mercado underground Até onde eu estou percebendo Não Pelo que eu andei pesquisando Também perguntando Não Não mudou nada No mercado underground O preço está mais ou menos Estagnado aí Como a inflação absurda E o problema de abastecimento Nos últimos dois anos Ele deu uma melhorada Os preços subiram bastante Nos últimos dois anos E agora devem estabilizar Beleza? Então Essa consequência também Não O que não vai rolar É que não vai vender muito mesmo Não tem como Agora causas Causas é especulação Existe aí Uma posição oficial Da indústria farmacêutica Tipo da EMS Que fabrica Não Mas existem alegações Tem gente aí Por dentro Que está questionando o pessoal E eles disseram A justificativa Foi Dificuldade de encontrar Matéria-prima Que aí Vai para a lei de mercado A lei de mercado Ela não foi criada Por um cara A lei de mercado A lei de mercado Ela simplesmente acontece Entendeu? Ela simplesmente acontece Ninguém precisa Forçar ela a acontecer Entendeu? Ela acontece Ela existe E ponto final Então Oferta e demanda Beleza? Se tem pouco produto Ofertado E a demanda é alta O preço sobe Se é o contrário O preço desce Beleza? Bom Então os caras Foram para essa linha Agora Isso faz sentido? É isso que a gente tem que entender Por quê? Farmacêutico Ambrota Amigo aí Parceiro Direto aparece aqui no canal O que ele fez? Ele tem a farmácia de manipulação E ele tem acesso Aos fornecedores De matéria-prima Inclusive Discipionato Testosterona Fornecedores Fornecedores Oficiais Fornecedores Certinhos Regularizados E aí ele falou Bom Se o preço está 200 conto Então o fornecedor Tem que ter subido Certo? Lembrando Ele é de uma farmácia de manipulação Ele não é uma indústria farmacêutica gigante O preço para ele É num volume menor Então o preço para ele é maior Entenderam? Então A EMS Comprando sal Discipionato Vai pagar mais barato Do que o Zambrota Pedindo para poder manipular lá Tá bom? Isso não é achismo Isso é um fato Então é o seguinte O Zambrota olhou lá E o preço estava normal É O preço estava normal Tinha Né? Porque ele fala Ah, nem tinha 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 sim Tinha em estoque E o preço estava normal Então justifica aí O preço A matéria-prima não estava com problema nela? Não é essa que seria a justificativa? Aparentemente Não é bem assim Né? Então o que acontece? Se não é exatamente Por conta da matéria-prima Que subiu de preço demais Aí nós temos outras hipóteses Que é as que eu acredito mais Que é o seguinte Primeira coisa Não é do interesse da indústria farmacêutica Produzir Durateston Deposteron Derivagem de testosterona no geral Os AES que a gente conhece Por quê? É tudo produto com a patente quebrada Beleza? O que rola é só os direitos do nome comercial Então existe lá o cipionato e a testosterona genérico? Não tem Tem a Deposteron Que é o nome comercial Você paga um valor Para usar esse nome comercial Entendeu? O nome Durateston O nome Deposteron Quem estiver fabricando Tipo a Cherig Ou no caso a MS Tem que pagar para usar esse nome Tem até o Rzinho de registrado na frente do nome Porém Esses produtos não tem patente As patentes foram quebradas há muitos anos E sem patente O cara não consegue controlar o preço direito É Pois é Essa que é o negócio Então o que acontece aqui É do interesse da indústria farmacêutica Vamos dar um exemplo aqui Por exemplo Medicamento para quem tem problema de colesterol As estatinas Atualmente a que está em alta Acho que é a rosovastatina Esses medicamentos Essas estatinas Sempre que está chegando perto do momento Que a patente vai ser quebrada Eles produzem uma versão nova Criam uma patente novinha em folha E levanta o preço Para controlar Quebra a patente O preço derruba Vai lá no chão Eles vão lá Criam uma nova versão Fala que ela é muito melhor Funciona muito mais Não sei o que É sempre a mesma coisa E aí o que acontece Continua controlando o preço Deixe mantendo o preço alto Margem de lucro Lá em cima Então a gente sabe que não é Se fosse do interesse da indústria farmacêutica Nunca ia faltar Falta no mercado underground Vamos lá Falta derivada de testosterona E os AES aí Tá No mercado underground Não falta Por que que faltaria Na indústria farmacêutica Que é aí né Uma das indústrias mais poderosas do mundo Se não é a mais poderosa Ah pois é Então não tem produto Porque não é do interesse dos caras Então o fato é que eles produzem pouco Eles produzem pouco por que? Porque eles querem produzir pouco Beleza? Não dá muito lucro E é fato Isso é verdade Aí o que acontece Chega aqui no Brasil E ainda tem mais um problema Que é o SUS Porque aí o cara tem uma produção O SUS tem lá a necessidade dele O SUS vai ter preferência Aí manda bastante lá pro SUS O que sobra vai pra população E aí velho Ah meu amigo E aí você vai lá e fala Ah sobrou tão pouquinho E a galera da população Tá querendo tanto Vamos dar uma mexida Só mexer dinheiro no preço Vamos mexer dinheiro no preço Ah pois é É o que me parece que tá acontecendo Eu estou afirmando Que não é do interesse da indústria farmacêutica Produzir esses hormônios Isso é um fato também Isso não é achismo Isso é certeza Certeza Agora O porquê dessa alteração do preço Tem a ver com isso aí De ter pouco Eu acho que sim Aí Essa parte é que eu tô especulando Que eu acho que Eles produzem pouco Porque eles querem reproduzir pouco E aí Mandaram Metade Sei lá Mandaram um tanto lá pro SUS Mas o que sobrou Foi pra galera E aí E provavelmente o pro SUS Não foi a 200 reais Ah Ah O pra 200 Era só pra você É Então enfim É isso aí Que ao que tudo indica Ao meu ver Que é o que explica isso aí Então vai mudar alguma coisa No resto do mercado? Não Nós vamos continuar usando underground Tem coisa boa rolando por aí Se você quiser saber Coisa boa Me pergunta no direct Lá do Instagram E é isso aí Bom Esse foi o vídeo de hoje Deixa aí o que você acha Especulação Faz sentido o que eu falei ou não Valeu um abraço Até mais